Sabe aquela moda masculina com qualidade, com charme e elegância? E o melhor, com preço bom? Eu tô falando de CTX, você precisa conhecer principalmente nesse mês, né Júnior? Com certeza, outubro, 26 anos de CTX, 26 anos daquela promoção que você ama. Comprar duas, ganha mais uma. Válido para peças de igual menor valor, mas você pode misturar a loja inteira. Você não entendeu errado, você vai comprar duas e vai levar mais uma. E na CTX não tem aquilo, olha, de aumentar o preço pra fazer a promoção, não. Você já sabe, polo básica, é um sucesso, é um estouro, R$ 59,90. E olha a variedade de cores. Comprou duas, vai ganhar mais uma. Agora vem cá, pra você trabalhar, pra você sair, camisas, uma mais linda que a outra, né Júnior? E a troca de coleção, todas essas camisas que você tá vendo aqui, R$ 99,90, e você vai comprar duas e ganhar mais uma. É uma loucura. É uma loucura, é mês de aniversário, quem ganha é você os endereços. Santana, Santandré, Moema, Tatuapé e Tucuruvi. É CTX, você é homem moderno, vem pra cá.